Mistério no entorno de Brasília. A polícia investiga o caso de uma cabeleireira desaparecida com os três filhos. O carro dela foi achado numa rodovia com quatro corpos dentro. Os exames vão esclarecer se os mortos são mãe e filhos. Veja na reportagem. O carro foi encontrado na cidade de Cristalina, em Goiás, a cerca de 130 quilômetros de Brasília. Dentro dele, quatro corpos carbonizados. Segundo a polícia, o veículo pertence a Elisamar da Silva, de 39 anos. A cabeleireira estava desaparecida desde a última sexta-feira. Ela foi vista pela última vez na casa da mãe do atual marido, localizada no Itapuã. Elisamar estava com os três filhos, um casal de gêmeos de seis anos e um menino de sete anos. Sem saber do paradeiro da mãe, um dos filhos da Elisamar registrou o desaparecimento dela no sábado, na 33ª Delegacia de Polícia em Santa Maria. Horas depois, já na madrugada de domingo, o veículo foi encontrado. A polícia informou que não foi possível fazer a identificação ou o reconhecimento dos corpos, devido ao estado em que se encontravam. Por isso, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Lusiânia. Diante dos fatos, a família não quis gravar a entrevista, mas disse que não restam dúvidas de que os corpos são de Elisamar e dos filhos. Segundo o boletim de ocorrência, o atual companheiro da cabeleireira teria informado a terceiros que teve um desentendimento com a mulher. Por isso, ela teria voltado para casa no condomínio Porto Rico, em Santa Maria, com as crianças. Meu Deus! A polícia está investigando e claro que a gente vai trazendo aqui o desenrolar dessas investigações. A polícia tem um desentendimento com a mulher.